Item 7, processo 48.522.37.2007.51 Recurso administrativo interposto pelas empresas Quebec, projetos de consultoria limitada e Estelar, engenheiros associados limitada em face do despacho 551 de 2012 emitido pela SGH que reprovou o estudo de metálogo para o rio quebra-dentes e seus afluentes os rios refugiado e arroio-esteira revogou o aceite e transferiu o registro para a condição de nativo Diretor relator, Dr. Julião Coelho Senhores diretores, a SGH concedeu o aceite ao estudo de inventário apresentado pela Quebec e pela Estelar e aproximadamente dois anos e meio após a concessão do aceite a Quebec e a Estelar apresentaram um novo estudo de inventário fato diante do qual a SGH reprovou o estudo revogou o aceite e transferiu o registro para a condição de nativo então a gente julga o recurso contra essa decisão da SGH o que eu estou entendendo e exponho na fundamentação é que quando apresentou um novo estudo as empresas automaticamente desistiram do aceite dado ao estudo inicialmente apresentado mas embora elas tenham desistido do aceite o aceite perde o objeto nessa hipótese dado que um novo estudo foi apresentado eu entendo que não está caracterizada nenhuma hipótese a ensejar a inativação do registro uma vez que a inativação do registro ela tem amparo em dispositivos específicos nós já acabamos de ver o artigo 10 para o primeiro que cuida da não apresentação de informações e nesse caso não há nenhuma dessas hipóteses envolvidas as empresas estão somente a apresentar um novo estudo isso não deveria levar o registro para a condição de nativo mas apenas implicar a revogação do aceite dado a sua perda de objeto e com a revogação do aceite o eixo fica aberto para qualquer interessado a única diferença em relação à hipótese em que a gente caça o registro é que será mantida a observância da norma anterior uma vez que o registro persiste como ativo então o entendimento que trago é de que de fato houve a perda de objeto do despacho que concedeu o aceite aos estudos inicialmente apresentados mas a reapresentação de novos estudos não implica a transferência do registro para a condição de nativo eu passo então o dispositivo disposto e considerando que consta dos processos 48.500.002.237.2007.51 voto por declarar a perda de objeto do despacho 38.59.2009 mediante o qual a SGH concedeu o aceite ao primeiro estudo de inventário apresentado pela Quebec pela Estelar para o rio Quebradentes e seus afluentes nos rios Refugiado e Arroesteira conhecer e dar parcial provimento ao recurso interposto pela Quebec pela Estelar a fim de reformar o despacho 551 de 2012 para transferir para a condição de ativo o registro das recorrentes determinar a SGH que analise a possibilidade de concessão de aceite ao estudo de inventário apresentado pela Quebec pela Estelar em 3 de fevereiro de 2012 declarar que qualquer interessado pode requerer registro ativo para o desenvolvimento do estudo de inventário para o rio Quebradentes e ou seus afluentes os rios Refugiado e Arroesteira e determinar a SGH que noticie a possibilidade de serem efetivados registros ativos para o desenvolvimento do estudo de inventário para o rio Quebradentes e ou seus afluentes aos agentes que quando da edição do despacho 3859 de 2009 detinham registro ativo para tanto quando houve o primeiro aceite havia dois agentes com registro ativo também foi iniciado o prazo para que eles apresentassem o prazo é de 120 dias em caso de estudo de inventário o prazo é de 120 dias para que eles apresentassem os estudos e eles não o fizeram então é fato que aquele primeiro aceite acabou levando a um prazo menor para eles que eles teriam para desenvolver os estudos caso o aceite não fosse dado naquele momento então esses agentes a gente intimaria especificamente como os registros já foram para a condição de nativos eles agora podem restabelecer esses registros é o voto, senhor diretor Ok, em discussão? Para você entender, na verdade a diferença que teve em relação à decisão é que estava se identificando eles sem o registro ativo agora você está propondo a analisar para eles voltarem para a condição de ativo mas já com um novo estudo de inventário Exato, que aí quando a gente tira o aceite e a decisão da SHE para tirar o aceite e a minha também a minha proposta de voto também isso já abre o eixo mas acho que não faz sentido dar o registro como inativo porque não houve falha de informação nenhuma hipótese que leve à condição de registro inativo e se a gente tira o inativo a gente muda a resolução aplicável então é mantê-lo como ativo porque não teve nenhuma falha de processual apenas uma representação de estudo e a consequência prática é apenas não deslocar a resolução aplicável ao caso mas o eixo fica aberto como está caindo o aceite, o eixo está aberto Ok, em votação? Voto com o relator Também voto com o relator Também voto com o relator O aceite é o primeiro estudo de inventário apresentado pela Quebec e pela Estelar em engenheiros associados para o rio Quebra Dentes e seus afluentes os rios Refugiado e Arroesteira conhecida a parcial provimento dos recursos depostos pela Quebec e pela Estelar a fim de reformar o despacho 551 de fevereiro de 2012 para transferir por condição de ativo o registro das recorrentes determina a SGH que analisa a possibilidade de concessão de aceite ao estudo de inventário apresentado pela Quebec e Estelar em 3 de fevereiro de 2012 declarar que qualquer interessado pode requerer registro ativo para o desenvolvimento do estudo de inventário desses rios e determinar ainda a SGH que anoticia a possibilidade de serem efetivados os registros ativos para o desenvolvimento do estudo de inventário dos rios Quebra Dentes e seus afluentes aos agentes que quando a edição do despacho 3.859 detinham o registro ativo 2.662